E aí, cara, você tá querendo ganhar 100 reais aí de boa pra você tá gastando nos eventos do Free Fire sem ter que pedir dinheiro pros seus pais, mano? É o seguinte, velho, baixa o Kawaii, o link tá aqui na descrição, assim que você baixar, mano, você vai colocar esse código que tá aparecendo aí na tela, vai pedir pra você colocar um código, você coloca esse código E fazendo assim, você chega no teu amigo e fala, mano, baixa o Kawaii e ponha o meu código, fazendo isso, você vai tá ganhando 100 reais, é muito fácil, muito simples E é isso, rapaziada, tamo junto com o vídeozão aí que tá muito brabo, mano, é nóis Opa, fala aí, pessoal, tudo bom com vocês, mano? Aqui é o Kakaroto, e rapaziada, se tem esse cara que tá aqui na cal comigo, fala, dá um oi aí, mano E aí, rapaziada, beleza? É o Verinho, né? Mano, o que que acontece, velho, quando o Verinho tá na cal? O que 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 acontece quando o Verinho tá na cal? Fala aí, Verinho, pode falar, mano Quando o Verinho tá na cal é porque tem coisa boa no jogo, né, rapaziada? É, mano Quando tem coisa que não tem, coisa, coisa incrível Mano, sério, o bagulho tá muito louco, velho, mano, sério, rapaziada, mano, o bagulho tá muito, mas muito Muito, mas muito louco mesmo, mano, tipo, mano, tá muito doido, velho Cês não tá ligado no que que veio, mano, veio um emote, velho Um emote com um cavalo, mano, o bagulho vai ser muito louco, rapaziada Então, o que que cês tem que fazer, mano? Cês tem que deixar o like, compartilha esse vídeo Me segue lá no meu Insta, mano, que tava passando aí na tela Também tá aqui na descrição, se você for clicar mais preguições e tudo mais E, cara, sério, mano, eu sei que cês gostam muito desse tipo de vídeo, velho Que são os vídeos, assim, que o pessoal mais curte aqui do canal, tá ligado? Então, pra mim trazer mais vídeos assim, mano, cês tem que deixar o like, velho Porque, tipo, é tudo detalhado, e, rapaziada, veio umas 20 skins, mano De novo, umas 20 skins, mano, é sério, o bagulho tá muito louco A Garena ficou doida aí, tá ligado? Então, bora pra esse vídeo, mano Enlouqueceu, mano, o bagulho tá muito louco, velho Então, já deixa o like, mano, sério, mano, deixa o like Curte o meu introzinho aí, que o vídeo de hoje vai tá muito top, mano É nóis Então, rapaziada, ó, a gente já voltou aqui, mano Tô aqui com o Mano Vero, mano E a gente vai tá vendo aqui com vocês O que é que chegou nesse correio, mano Se tá laranjinha, mano Se tem... o que que isso aqui é? Um diamantezinho, mano? Como é que fala? Isso aí é um cristal, e é vermelho Você tá autônico, mano Tá ficando tudo É vermelho Então, rapaziada, bora lá, mano Ó, vou clicar aqui, mano, ó Ó, meu amigo do céu Tá aqui, mano, caraca, mano Ih, rapaz Ih, rapaz Mano, do céu Será? Rapaziada, vou clicar, hein, mano Será que eu posso clicar, velho? Eu já posso clicar, mano Caraca, mano Será, será? Será, mano Ave Maria do... Ave Maria do... Você travou Calma, calma, calma Vamos devagar, mano Vamos devagar Porque vocês estão ligados que, mano É muita coisa, velho Então vamos começar aqui Pelas coisas mais simples, mano Vamos começar aqui pelos shortinhos aqui, mano De camisa de time Que deu uma travada nessa miséria Rapaziada, temos aqui Aquelas bermudinhas, né, mano De roupinha de futebol, né, velho Essas combinações do... Né, do InstaPlayer É, mano Ó, essas camisas até que é bonita, mano O que você achou, velho? Eu achei muito da hora, mano Ó, esse shortinho Ah, eu achei... É, as camisas de time É a terceira Ou a quarta Camisa de time diferenciada que vem, né É, mano Eu achei muito da hora Essas camisas aqui, mano Ó, short aqui Não parece mais coisa de basquete, tá ligado? Não lembra essa cor aqui? É, eu não lembro muito Lembra? É da hora, mano Se fosse, tipo, a regata assim, tá ligado? Ia parecer barco de basquete, mano Mas, rapaziada Onde que tá, mano? Onde que tá o bagulho, velho? Tá mais pra frente Vocês vão ver só Nossa, o bagulho tá... Isso aqui tá parecendo uma melancia, doido Tá mesmo, tá mesmo Parece ser um conjunto melancia, mano Mas tá bonito, velho Tá bem da hora, mano Ó, temos mais esse shortinho aqui Será que o shortinho é tudo verde? Então, aparentemente o shortinho é tudo verde, velho Tem uns três shorts verdes aqui E temos... A maioria Temos essas daqui que é bem vermelha, mano Bem bonita mesmo Bem da hora Então, rapaziada Ó, aqui que tá o bagulho, mano A cereja do bolo O bagulho mais top, mano Vamos começar aqui dos mais fracos, assim Pros mais fortes, tá ligado? Começamos aqui por essa M500 Coração gelado Que é só uma M500 aí Uma skinzinha aí Meio paia, né? Eu não sei se você já viu Algum tipo de M500 lendária Já veio, mano Skin da M500 lendária Com efeito Não, não A M500 é só as M500 normal mesmo Já veio o Uzi, né? Os Uzi Sim, sim E por que a Garena não lança, mano A skin lendária dessa arma? Porque essa arma é bonita, mano Tá ligado? Quem investe na desert Até agora Só tem skin normal, né? A M500, mano Ela é uma arma tão da hora Tipo, eu vejo nos faroestes lá Que ela faz E aqui ela é mó fraquinha Né, mano? É, não faz sentido Não faz sentido, né, mano? E agora temos aqui A skin do Apelapato A alternativa, né? Que é a skin Aquela skin do Apelapato A chama violeta vermelha Exatamente É a skin do Apelapato Só que alternativa De outra cor, tá ligado? Essa é a única A única skin reciclada Da Garena A única skin reciclada Tipo, que a Garena Só muda a cor e lança de volta Mais bonita É essa daqui, mano Essa aqui é bonita E parece muito Aquela personagem principal do Naraka É, mano Verdade, verdade Bem da hora Muito bonita mesmo E muito incrível, mano Muito incrível mesmo, mano Agora, rapaziada Tem o emote do cavalo, mano Olha isso, rapaziada Eita, pega Travou Travou Travou, mano Travou Não processou, não É, o bagulho é muito louco Olha o emote que chegou, rapaziada Olha o emote que chegou E tipo, rapaziada Vocês lembram que Essa skin aqui, ó Tá ligado? Ô, meu Deus Eu fechei tudo Calma, calma, calma Tá ligado essa skin aqui, rapaziada? Essa skin Já veio pro jogo Já veio Ela já veio Só que ela veio Montado no cavalo Tipo, o efeito da skin Tá ligado? Aquele efeito Tipo, quando você abria ela Era nesse emote aqui Tá ligado? Mas dessa vez o emote veio pro jogo Porque essa é a primeira vez que esse emote tá no jogo Isso daqui era da skin Tá ligado? Ele vinha Só que eu acho que era diferente Não era diferente, mano? É, acho que era diferente Era diferente, tá ligado? E agora tem esse emote do cavalo, mano Agora imagina você Aí Instaplay, mano Cansado Falidaço Da sense ignorante, tá ligado? Pegar e mandar um desse aqui Depois que você matar o cara, mano O bagulho Mano, o maluco Ou mandar ele pra matar o cara, tá ligado? É, tá ligado, mano Imagina você tá pulando aqui do cavalo Aqui assim, ó Bem agora, assim, ó Aí na hora que você for pular Assim, ó E dá um satis no cara, mano O cara não entende nada Nossa E agora que eu reparei Que a corrente do personagem É uma pistola, é isso mesmo? É, sim, sim Eu também nunca tinha reparado isso, não, mano Você acha que era um cifrão? Eu achava que era um cifrão Eu também, mano Mas, né, beleza E temos essa skin aqui Que eu não sei se já veio pro jogo alguma vez Já veio pro jogo essa skin aqui, mano? Não Ela parece ser reciclada, hein? Ela parece ser meio reciclada Eu não sei se essa skin já veio pro jogo Ela é bem bonita, tá ligado? Parece o outro cobra Só que um pouco diferente Sim, sim Mano, eu não sei Mas eu acho que eu já vi esse rosto aqui Que esses números em alguma vez Mas por que que tá 2021? Por que que não colocado 2022, mano? Por que? 2021, 01, 01 quê? É, não entendi não, mano Não entendi Será que eu achei que era alguma referência a 2022, né, mano? Mas até 2021 Abre a palestra É, não tem Viajante Ao quê? Ao É Conjunto viajante Aurel Aurel Nossa, que nome fake A Garena dá pra dizer que Mas é que rapaziada Temos tudo aqui, vamos coletar tudo Vamos coletar aqui Se não travar, porque vocês estão ligados Que o Fifi tá confi Olha isso, mano Não vai coletar o bagulho Rapaz, mano, isso aqui é um emote Ou isso aqui é quando você entra numa sala Aparentemente é quando você entra numa sala Tá ligado Na página do perfil, mano Não é emote de você fazer Que pena, mano Mas aqui é só aquele bagulho de aparecer no lobby Quando você clica pra ver o seu perfil É, algumas skins eu já tinha Essa aqui eu não tinha, tá ligado Ou seja, provavelmente não tinha no jogo ainda Olha, tanto de camisa de time Nossa senhora, meu irmão Vamos ver aqui Vamos equipar aqui primeiro A nossa M500 Que é feia Que dói, né Eu acho que de todas as M500 A melhorzinha é essa aqui Até hoje que tem Não sei se tem outra, né Mas E agora vamos lá, mano Cadê Coleção Por que que não tá new aqui, mano Parece que é como se não estivesse ganhando nada, mano É, rapaziada É o que eu disse, mano É o que eu disse É aquelas animação De quando você tá no coisa Animação? É, pô Animação É quando você entra num lugar, tá ligado Tipo Entra num lugar não Quando você entra no squad No lobby Quando o cara abre tua página do perfil Ah, que viagem Eu achei que poderia ser um emotes Mas não, é desse jeito aqui, tá ligado Ah, mano Não é tão ruim, tá ligado Mas eu achei que poderia ser melhor, né, mano Só espero que a galera não coloque tão roubada pra galera pegar, né É, mano Você não pode muito, tá ligado, mano Porque seria legal nos highlights ver isso aí, tá ligado É, mano Aí, tu vem aqui, ó Bonitão Naquele pique, tá ligado Aí, ó Você já chega aparecendo Desse jeito aqui, mano Ó Olha que louco, velho Imagina o cara ver você no cavalo No teu perfil Você não é muito doido, mano Muito doido da galera Nossa senhora, mano Será que tem algum evento novo aí, mano? Eles não conseguem ver o meu cavalo, né, mano? O quê? Tá pegando O menino O quê? O menino tá passando mal, velho O menino tá passando mal, velho É isso mesmo que eu estou vendo Ó, se tu não me aceitar na tua lista Tu vai ser desumilde Nossa, mano Ele falou que se eu não aceitar na lista dele, velho Eu vou ser desumilde, mano Entenda Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver a reação deles quando veio no cavalão É o cavalão Rolá Rolá Mano Ninguém liga Vê, velho Por quê, velho Ninguém liga pro cavalão Cadê a reação? Cadê a reação? Ninguém liga pro cavalão, velho Não Não Eu sou tão perdido, velho Eu vou ter que, não Não Vamos ver a reação dele É o cavalão É o verificado, velho Não aceita amizade, é meu amigo Não aceita Não aceita amizade Ele falou Ele mandou não aceitar amizade dele Não entendi Sou um seu fã, carota Ah, ele me conhece, mano Ele me conhece, velho E aí, mano Beleza? E aí, tudo bom? Eu sou um seu fã Eu sou um seu fã Você é meu fã mesmo, de verdade? Sou eu, te assisto no Insta No YouTube No Kawai, mano Não, no Kawai Se você estiver me assistindo Kawai Não sou eu, não Deve ser outra pessoa Porque eu não posto vídeo lá ainda Mas no YouTube e no Insta Sou eu, sim Ela não fala Eita Eita Eu fui removido Cara, removi o meu da sala Vou entrar de novo Vamos ver se ela vai me remover de novo Tchau, tchau Ah, não, mano Ah, não, mano Ah, não, velho Ah, não, mano O menininho aqui de 15 anos Tá aqui com a namoradinha dele Ah, não, mano Ah, não, velho Nossa senhora, ele tá muito feliz, velho É mentira, quer ver? Não, é fake, mano É fake, meu amor É fake, mano É fake, mano É fake, é fake É fake, por favor É fake, por favor Vou ter que tirar uns partes de cara daqui, velho O moleque tá tremendo, mano Mano, a lista dele tá cheia Eu tiro o gay Eu tenho que adicionar eles, mano Eles tão tremendo Pera, pera Pelo amor de Deus É o cacaroto É o cacaroto É o cacaroto É você, cacaroto Você tá gravando? Eu fui no canal dele Não é eu, não Não é eu, não É eu sou fake dele É, eu sou fake dele É mentira, sou eu sim, pô Vocês me assistem e não me conhecem É o cacaroto Eu sou que a gente tem que ver